Procura não usar alimentos industrializados e temperos industrializados Primeiro que eu vou ensinar para você é um suco, chamo assim de suco mata fome Que é maravilhoso você fazer aí no seu dia a dia Eu tenho aqui o colágeno com chá verde, eu vou usar uma colher de sopa Que além de ser excelente para pele, acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer Eu tenho aqui o hibisco solúvel, tira a compulsão por doce, ajuda a emagrecer Também vou usar uma colher de sopa de hibisco solúvel Não precisa colocar açúcar porque o colágeno com chá verde e o hibisco já vem adoçado Farinha de gonge berre, além de ser um poderoso antioxidante, também ajuda no processo de emagrecimento Camu camu, rico em vitamina C, também poderoso antioxidante, meia colher de sopa só Eu estou usando aqui, se você quiser você pode usar uma maçã, uma pera, qualquer fruta que você tenha em casa Se você não tiver nenhuma fruta, você tem uma cenoura, põe meia cenoura, porque ela é rica em fibra Principalmente os alimentos ricos em pectina A casca do maracujá mesmo, você joga fora Se você quiser, guarda, coloca um pedaço aqui, tem muita pectina, ajuda no emagrecimento A maçã também tem muita pectina, para maçã sim, aqui Então eu estou usando aqui meia cenoura Olha, eu vou usar aqui um copo de leite de soja sem açúcar Pode ter açúcar, sabor maçã Ou se você é alérgico à soja, porque tem pessoas alérgicas à soja Você pode colocar um suco de alacaxi, você pode colocar um leite desnatado Você pode colocar um suco de couve Opa, isso aqui está difícil para tampar Agora sim, agora deu Um suco de couve com hortelã, qualquer líquido Dá para você ter um leite desnatado também, se você tiver na sua casa aí Mas o leite e soja, eu acho essa combinação perfeita Ó, bate rapidinho, não vai coar, viu gente? De jeito nenhum, porque isso aqui é muito importante com todas as fibras que tem aqui, ó Então vai ficar nessa textura Você vai tomar um copo de manhã, quando você levanta Ó, tem até uns pedacinhos aqui de cenoura ainda, tá? Então você vai tomar um copo desse de manhã E tomar outro copo por volta das 17 horas Por que 17 horas? Quando você for jantar, você vai conseguir comer a metade do que você come Se bater aquela fome depois do jantar à noite Uma dica aí, rápida, tá? Você tem sempre em casa, já pronta, preparada Uma gelatina diet pronta, tá? Pode ser de limão, você vai cada semana fazendo uma Bater aquela fome fora de hora Coloca um copo de leite de soja ou leite desnatado no litificador Quatro colheres de sopa bem cheia de gelatina pronta Não em pó não, pronta já, tá? Bate e faz um shake Tem trinta e poucas calorias, gente E é delicioso e mata a fome mesmo fora de hora, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês um chazinho Que eu já deixei até pronto aqui pra vocês verem Tá? Porque se a gente faz na hora Ele não solta os princípios ativos Depois de 20 minutos que ele vai estar dessa cor aqui, tá? Então você vai colocar aqui que eu já coloquei Um punhado de folia magra Sempre um punhado de dedo assim, ó Deixa eu pegar pra vocês, ó Não precisa encher a mão, tá? É um punhado assim, ó De folia magra, que é ótimo pra tirar gordura de barriga Um punhado de dedo de folhas de moringa A folha de moringa, além de emagrecer Ela tem mais de 90 amimoácidos Tem mais de 40 anti-inflamatórios naturais E mais de 40 amimoácidos, tá? Não, desculpa Eu errei tudo aqui, ó Vou falar de novo da moringa A moringa tem mais de 90 minerais Tem mais de 40 vitaminas Tem mais de 40 anti-inflamatórios, tá? Então essa é a moringa É uma árvore, não é a cabaça De origem europeia Então um punhado de moringa Um punhado de alecrim de dedo Alecrim é ótimo pra tirar ansiedade É a erva também da alegria Pautenente, gente Isso aqui amarga muito Mas pra acelerar o metabolismo É maravilhoso, tá? Associado aqui, dá um resultado maravilhoso Mas se você tiver dificuldade de tomar Eu acho que vale a pena Porque esse aqui é um tratamento, tá? Então vale a pena você colocar o pautenente Porque ele amarga muito mesmo, tá? Então um punhado de pautenente Um punhado de molugum Um punhado de camomila Um punhado de tansagem Um punhadinho de estévia Só pra adoçar assim de dedo, ó Só esse pouquinho mesmo Coloca muito Porque senão vai ficar muito enjoativo A uva estévia Adoça muito E um punhadinho de capim cidreira Ainda vai Dois pedacinhos de canela E três rodelinhas de gengibre, tá? Põe tudo aqui Põe a água fervente Deixa aqui vinte minutos Que eu já fiz Tem vinte minutos E você vai tomar Uma xícara desse chá Cinco vezes por dia Se você quiser colocar uma fruta Pode ser casca de abacaxi Pode ser abacaxi Maçã Morango Nesta água Você pode colocar Porque não vai alterar o efeito do chá É até o contrário Seu chá vai ficar muito mais nutritivo Além de você tomar O suco de manhã e a tarde E um litro desse chá por dia Eu queria te indicar também A cápsula de picolinato de cromo O picolinato de cromo Ele ajuda no processo de emagrecimento Ele tira a compulsão por doce Ele também ajuda a tirar o açúcar dos alimentos Você vai tomar uma cápsula Depois do jantar E vai tomar também a biofibra A biofibra, além de emagrecer Ajuda muito no bom funcionamento do intestino Você vai tomar duas cápsulas Antes do almoço E antes do jantar Uma dica só No jantar Procura comer um saladão Tá? Uma salada Ovo cozido Você pode colocar todo dia Se quiser Dois ovos cozidos Pode colocar queijo Pode colocar palmito Folhas Sempre um cozido Pode ser uma vagem O chuchu O que você gostar Tá? Sempre fazer uma salada Bem reforçada mesmo Um refogado Pode ser um repolho Um abobrinho Um abrigelo Que você gostar Também você pode comer à vontade E comer uma carne magra Se você fazer tudo isso E mais atividade física Eu tenho certeza Que você vai conseguir Perder aqueles quilinhos Que tanto te perturba Um abraço a todos E até a nossa próxima dica Tchau Tchau